Música Aí na mesa agora é o Veto de Gravatal E o Rafa de Braço do Norte Na mesa Mais um jogo válido aí Pela Pela primeira fase Dos jogos aqui Na Super Copa de 5 mil reais No espaço do Buxim aqui A Arena do Buxim em Armazém Santa Catarina E agora é o Rafa de Braço do Norte A Arena do Norte E agora é o Rafa de Braço do Norte Obrigado. 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 Obrigado.